Sérias, séries e mais séries. Tá aí um negócio que pode levar bastante tempo da sua vida. Pode ser só alguns minutinhos por dia, ou horas no fim de semana. Mas se você for parar para fazer as contas, podem ser dias, semanas, meses e... Melhor nem contar, senão você pode ficar de cabelo em pé. Esse tipo de narrativa se tornou um fenômeno dos nossos tempos e abriu várias possibilidades de se contar uma história. É sobre o audiovisual feito de maratona, cheio de fôlego para contar uma história, que vamos falar hoje por aqui, no Universine. Música Música Acompanhar a trajetória de um ou uma protagonista por várias temporadas. Ver a forma como os personagens vão progredindo de capítulo em capítulo, amar uns, odiar os outros, comentar na internet ansiedade pela próxima temporada. Ou então, traçar teorias para explicar fatos que acontecem na série. Todas essas são ações que adoramos fazer. Mas como tudo que é narrativa, o fenômeno das séries também não é algo novo. Desde os gregos antigos é possível encontrar aventuras seriadas. Por exemplo, pega lá a Odisseia. Pausa o vídeo, vai. Vai lá, dá uma olhada. Bom, como isso vai demorar um pouco, deixa que eu te conto. A Odisseia narra a saga de Odisseu para voltar para casa depois da Guerra de Troia. A história é contada em capítulos chamados no texto original de cantos. Em cada um deles, uma nova reviravolta aparece no caminho do herói, que tem que se virar para conseguir superar o obstáculo e continuar a sua jornada para casa. No fim, tudo dá certo. Opa, desculpa, eu já te contei o final. Mas tudo bem, essa série já foi lançada há alguns milhares de anos. Então, tá tudo certo. Mais recentemente, as narrativas de autores como Charles Dickens ou Victor Hugo podem também ser vistas de forma semelhante. Tem um jeito de contar um fato que deixa os leitores ávidos por ler os capítulos seguintes. E lá se vai um tempão imerso na história, só para saber como as coisas progridem. Autores como Charles Dickens, como Jack London, eles são irresistíveis. Você começa a ler e você não consegue parar. Esse elemento de sedução mesmo, né, da narrativa, do folhetim. E eu acho que esse é o grande elemento, assim, né, vamos dizer. E eu acho que daí com o VOD, né, com a possibilidade de você ter ali à disposição todos os capítulos para ler como se tivesse um livro na mão, né, um livro desses na mão, é um fenômeno irresistível mesmo, assim, né. O movimento contemporâneo das séries pode ser explicado olhando um fator bem marcante. A maneira como esses materiais são distribuídos. Acho que grande parte do porquê das pessoas querem muito ver séries hoje em dia é a disponibilidade que tem graças a serviço de streaming. Muita gente baixava a série antes, tinha que ficar um tempão baixando, procurando na internet, etc. Aí agora, com Netflix, Amazon, Amazon, Hulu, você só pode clicar, fazer um clique e assistir uma temporada inteira de uma vez. E porque as pessoas gostam de consumir histórias. Com as séries você tem tempo de fazer aquilo que no longa você não tem. Aprofundar os conflitos do personagem, tomar o tempo de fazer esse cozimento, assim, dos conflitos, né, realmente acabou virando uma experiência muito legal, né, cada vez mais gratificante você acompanhar uma série ao longo ali de dez capítulos, ou seja, de oito, de dez, oito horas, dez horas de alguma coisa, você poder aprofundar em questões que às vezes com o longa-metragem você não conseguia. Planejar reviravoltas, personagens cativantes e carismáticos, tudo isso leva um tempão. Então, como será que é escrever uma série? Tem que saber quem é teu personagem, qual o que ele quer e qual é o conflito que vai impedir ele de alcançar esse objetivo que ele quer. E para você planejar a série, você planeja, digamos, um arco de temporada, mas você vai dividindo esse arco inteiro dessa temporada entre os episódios, de uma forma que você consiga não só usar o seu personagem principal, mas também o elenco de apoio, porque é muito difícil ter uma pessoa tão interessante, assim, que caiba em só aquela pessoa em dez, doze episódios. Vamos dizer assim, a base da escrita, de roteiro, vamos dizer, das séries é a mesma, assim, né, vamos pensar que existe toda uma teoria, todo um conhecimento sobre a escrita de roteiros em geral. Mas aí entram alguns novos dispositivos que daí têm a ver com a série, né. Existe esse termo que chama cliffhangers, né, ou seja, essa imagem do protagonista que está pendurado ali no precipício, assim, o que vai acontecer agora, ao longo da temporada, você constrói, você não tem mais, que às vezes, né, vamos dizer, num longa você está restrito, assim, ao arco, ao arco narrativo do protagonista, ou dos protagonistas. Com a série você pode trabalhar arcos para os coadjuvantes também, né. Tem, por exemplo, Breaking Bad, você tem o arco do Walter White, você tem o arco do Jesse, tem o arco da Skyler, do Gus Fring, do Mike, você tem todos esses personagens, cada um com a sua história individual, que se conectam numa história principal quando todos esses arcos colidem, colidem um com o outro. Então, é justamente, acho que essa criação desse mundinho que você tem com uma série de TV que faz as pessoas ficarem intrigadas. No trabalho de produção de uma série, alguns pontos são diferentes se comparados com a produção de um filme. Então, existe ali, geralmente, o showrunner, assim, que é o criador da série, que pensa no conceito inicial, realmente no coração da série. Lá nos Estados Unidos é muito comum, inclusive, eles produzirem o piloto e daí depois entrar, esse piloto é aprovado por audiências fechadas e tal, para daí começar realmente para valer o processo de produção, né. A escrita efetiva dos roteiros é feita por um grupo de roteiristas, né. Pensando no desenvolvimento de talentos da escrita, o Marcelo criou uma iniciativa chamada NPA. Todos os anos, a produtora dele, a Tambor Multiartes, realiza acompanhamento de projetos audiovisuais com potencial para se tornarem longas ou séries. Os encontros acontecem durante cerca de seis meses e os participantes ficam imersos em consultorias e palestras para melhorar o desempenho de seus projetos. Que daí são estádios, são pequenos exercícios de desenvolvimento, às vezes tem a ver com personagem, às vezes tem a ver com a premissa, com sinopse, desenvolver melhor a sinopse, que são as ideias centrais, depois desenvolve o argumento e por aí vai até, sempre indo e voltando dessa conversa com os orientadores e com os parceiros do grupo. Ao final desse processo de seis meses, eles vão sair com uma proposta mais sólida. Eles não precisam chegar no roteiro. Até porque, se você for, por exemplo, vender teu roteiro, tua ideia para uma série, para vincular ela a um, vamos dizer, um canal de TV, o que eles vão pedir em geral é o argumento e a sinopse da primeira temporada, a sinopse dos episódios da primeira temporada. Ficou interessado? Então acesse o endereço na sua tela para saber mais informações. Apesar do movimento da série ser algo global e a maioria dos produtos que assistimos virem dos Estados Unidos, não é incomum encontrar produtos nesse formato feitos em outras nacionalidades. O serviço de streaming Netflix, por exemplo, investe em séries nacionais de vários países. Aqui no Brasil, a série 3% foi a primeira produzida pela empresa. O conteúdo chegou a figurar como a série de língua não inglesa mais vista nos Estados Unidos em 2016. Outros produtores internacionais passaram a ver o Brasil como um possível mercado consumidor de audiovisual. Mas tem também muita gente por aqui pensando em conteúdos que seguem esse formato. Quem explica para a gente isso é o Guto Pasco, produtor e diretor audiovisual. É um mercado recente no Brasil, porque a gente não tinha esse mercado, salvo raríssimas exceções de produções pontuais. Tem uma lei que é muito importante, que é a Lei 12.485 de 2011, final de 2011, setembro de 2011, que a gente no mercado chama Lei da Nova TV Paga. induziu, criou uma cota de conteúdo brasileiro independente nas grades de programação das TVs pagas. E embora pareça muito pouco essa cota, que são apenas 3 horas e meia por semana em cada emissora, então hoje a gente está falando de 128 canais no Brasil cumprindo essa cota. 128 canais cumprindo 3 horas e meia, meias no mínimo de conteúdo brasileiro na grade de programação. Hoje a gente está produzindo cerca de 200 séries por ano no Brasil para abastecer esse mercado. Só de dar TV paga em função dessa lei que criou esse indutor. Então a gente tem aí um horizonte muito interessante, promissor, desde que não haja um desmonte dessa política pública que foi criada, da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, porque quase a totalidade dessas produções, dessas séries, são financiadas pelo Fundo Setorial do Audiovisual, então isso não pode ser interrompido. A GP7, produtora do Guto, encarou em 2018 o desafio de realizar a produção de uma série. Contra a capa, narra a trajetória de jornalistas na redação de um importante periódico brasileiro, abordando a maneira como esses profissionais lidam com os escândalos de corrupção e outras pautas do dia a dia. O conteúdo foi exibido originalmente pela TV Brasil e uma segunda temporada já foi planejada. Então tivemos que identificar esses talentos que tivessem um perfil para o tipo da série, o desafio dela, porque às vezes você tem um bom roteirista de comédia, não vai funcionar uma série como essa de investigação e vice-versa. Então você também tem que filtrar isso, que tivesse aquela disponibilidade de uma imersão total de seis, sete meses, ali oito horas por dia, trancado em uma dessas salas, e que parece que às vezes depois de dois meses parece que o cara está num hospício, que é uma loucura, que é ali em conjunto. Então o primeiro desafio foi isso, montar o time de roteiristas e escrever a série toda em tão pouco tempo. Então quando a gente começou a filmar a série, na sala de roteiro estava escrito até o oitavo, mas a gente já tinha as escaletas detalhadas até o décimo terceiro. Então dava para já ir tocando as coisas, aí começamos a rodar o set de filmagem. A gente tinha um desafio grande daí, que era criar esse jornal, ele tinha que ser um jornal de verdade. Só essa redação, se não fosse crível, afundava o projeto. Tinha uma investigação principal, que é jornalismo investigativo, mas se tem todos os dias notícias que acontecem na sociedade. Então isso tinha que dar conta disso nos roteiros, depois também essa dinâmica na produção, na direção, e ter essa redação. Então foi um grande desafio também para a equipe de arte, por exemplo, para montar esse jornal, construir essa redação. E a série como um todo, ela envolveu 400 pessoas. Então foram 400 pessoas envolvidas, só atores com os pequenos papéis. O total chegou a 107 atores, todos atores locais. Mas se você quer muito fazer uma série, mas não tem dinheiro ou paciência de esperar por um edital, ou pela Netflix batendo na sua porta implorando por uma ideia, nem tudo está perdido. A internet pode te salvar. Muitos projetos começam como séries no meio digital, com produção restrita, mas sem abrir mão da qualidade. Esse foi o caso da série Red, escrita por Germana Bello e Viv Schiller. O enredo retrata o encontro de duas atrizes durante a gravação de um filme, que acabam também se envolvendo na vida real. A produção, que começou com uma temporada de oito episódios, ganhou o gosto do público online. Hoje a trama já está na quinta temporada, e tem fãs em 145 países, que inclusive financiam o material via crowdfunding. Quem nos conta sobre a produção, que já foi premiada em festivais internacionais do segmento, é a Germana, uma das suas criadoras. A gente recorreu a esse formato e a internet pré-distribuição para viabilizar o projeto, porque se a gente não tivesse feito nesse formato de episódios curtos, se a gente não tivesse a internet como opção de uma maneira de distribuir, a gente não o teria feito. Teve a ideia e juntou algumas pessoas e resolveu fazer uma produção totalmente independente. Na época que a gente começou a fazer Red, as pessoas nem sabiam exatamente o que era o Obsérie. Muita gente perguntava o Obsérie, ninguém tinha muita noção do que era. Esse espaço da internet acabou sendo um espaço, e ainda é até hoje, que as pessoas que, em geral, são excluídas do mercado formal, encontram para realizar seus projetos. De início, as duas primeiras temporadas tiveram oito episódios, depois a gente até aumentou, hoje, da terceira até a quinta, já são dez episódios. E a gente escreveu pensando o que seria realmente possível para a gente produzir naquele momento. Hoje, realmente, tem pessoas e tem distribuidores interessados nesse conteúdo de configuração, realmente, porque existe uma demanda genuína por ele. Não é mais somente uma solução para quem não consegue produzir episódio 11. Red é uma série 100% independente e financiada por fãs. 100% financiada por fãs. A gente não tem patrocínio nem apoio nenhum. Então, o traço mais forte da série é essa questão da representatividade. Mais especificamente, a representatividade, digamos, LGBT, mas feminina, representatividade lésbica, bissexual, porque a Mel é bissexual, então das mulheres LGBT. Então, desde o início, a série é sobre o quê? É sobre a impossibilidade dessas duas ficarem juntas. Então, e também aquilo, a série tem que ter um componente que é passivo de repetição. Então, o que se repete na nossa série é o quê? São os obstáculos para que Mel e Liz fiquem juntas. E a gente começa sabendo como é que vai, como a gente quer terminar. E aí a gente resolve, vai construindo esse caminho do início ao fim. Então, eu costumo falar que para esse tipo, para esse modelo que a gente trabalha, a gente considera a gestão que a gente faz nas redes sociais, o trabalho que a gente faz nas redes sociais é tão importante quanto qualquer outro trabalho criativo principal da série. Tão importante quanto o roteiro, tão importante quanto a direção. Por quê? Porque é onde a gente chega nas pessoas e mobiliza as pessoas em torno do que a gente está criando. E até hoje, todos os dias, alguém conhece a série. Todos os dias a gente tem gente chegando nova. Eu administro as redes sociais, todos, então, dentro do possível, interage todo mundo, responde todo mundo. As pessoas envolvidas no projeto, as duas atrizes, que são as pessoas mais assediadas do público, que é mais interessada em falar, elas também, enfim, administram as redes delas, elas, dentro do possível, respondem todo mundo. Eu, nas minhas pessoais, o Fernando, a Viva. Então, a gente interage muito de perto, assim, com as pessoas, com todo mundo, né? Então, isso, desde o início, sempre foi também muito a proposta, assim. E eu acredito que, com o tempo, provavelmente, a gente vai... Isso aí, as pessoas vão estar aderindo mais, assim, a assistir séries de configuração. Talvez a gente veja, comece a ver canais e grandes estudos apostando, investindo nesse formato. Deu pra perceber que, toda vez que você aperta o play para assistir uma série na sua casa, tem muita gente envolvida por detrás desse processo, né? Bom, eu vou ficando por aqui hoje, mas nada impede que você fique aí maratonando os outros episódios do Universine. A gente fez até uma playlist especial deles lá no nosso canal do YouTube. Além de aprender mais sobre o audiovisual, você também vai fazer eu e uma galera aqui do outro lado bem felizes. Então, já sabe, programa aí a jornada pelo mundo do audiovisual. Você não vai se arrepender. Um abraço e até a nossa próxima viagem. Um abraço e até a nossa próxima viagem. Um abraço e até a próxima viagem.